É triste. Infelizmente, eu digo a vocês, cada gatilho acionado, cada facada no guarda, os prefeitos desses municípios têm sua bacela de culpa. Eu posso dizer a vocês, eu consegui achar guardas municipais que ganham 834 reais. E aí eu pergunto a vocês, quem consegue viver com 834 reais? Ninguém consegue, pois tem município no estado da Bahia que recebe isso e vive. Então, por isso que a dificuldade tanto dos guardas de fora também, vir para cá. E aí a gente precisa entender que a maioria dos guardas que são aqui do estado da Bahia, eles recebem salário mínimo e nós precisamos, sim, eu sei que o foco do evento é a aposentadoria especial, mas me preocupa que a gente não consiga nem se aposentar. Porque a cada serviço que eu saio, eu não sei se eu retorno para casa. Se vocês me perguntarem hoje, eu falo qual o seu maior medo? Deixar meu filho. Eu visto a farda, saio, sou patrulheira de viatura, mas eu não sei se eu retorno. E eu acredito que seja o medo da maioria de vocês que estão aqui hoje. Com essas fotos que nós vimos aqui. 2018 foi um desastre aqui na Bahia. Acho que morreram mais de 10 guardas. Foi o ano que mais morreu guarda. Na minha guarda, o nosso comandante foi assassinado em posto de serviço. Covardemente. Mas isso aconteceu, isso acontece por todos os dias. E aí eu faço um convite, eu sei que eu tenho pouco tempo, né? Mas eu faço um convite a todos os guardas que estão aqui, principalmente os da Bahia. Nós precisamos ajudar as guardas menores. Esses guardas, eles saem para trabalhar somente com a capa de cima do colete. Não tem a placa balística. As vezes nem a capa. Eles vão para atividade de patrulhamento dentro de festa na cidade e eles não têm nem a capa. Como é que eu posso fazer segurança se eu não tenho segurança? E a população, ela não conseguiu entender ainda que o guarda pode ser armado. Há um monte de entendimentos. Mas eu preciso saber quantos guardas municipais estão transferindo para si a sua responsabilidade de comprar armamento com salvo conduto, quando na verdade quem tem que fazer isso é o prefeito. E aí eu pergunto ao guarda, você comprou a sua arma, certo? E na hora de responder, o prefeito não quer assumir nem se você for com porte institucional. Imagine com porte pessoal para você fazer sua defesa se você não tem nem como pagar o advogado.